Como começar um negócio com cupcakes em 2018 e se destacar na sua região como a melhor confeiteira da cidade? Em todos os lugares, as confeiteiras estão transformando cupcakes em verdadeiras obras de arte e começando verdadeiros negócios de cupcakes lucrativos e divertidos. Se isso é algo que você gosta de fazer ou está disposto a dedicar algum tempo a aprender, então essa pode ser a sua grande chance de trabalhar por conta própria em 2018. Então vamos às dicas de como começar. Teste as receitas, tire fotos e crie seus materiais de divulgação. Também aproveite para criar uma logomarca. Faça cartões de visita para distribuir para futuros clientes. Crie uma identidade nas redes sociais. Estar presente nas redes sociais hoje em dia é fundamental para crescer o seu negócio. Encontre seus fornecedores. É muito importante você saber os locais onde você pode comprar a sua matéria-prima para produzir os seus cupcakes. Certifique-se de colocar um rótulo nas embalagens com o logotipo e as informações de contato, incluindo o endereço das suas redes sociais. Quais as vantagens de começar um negócio com cupcakes? Bom, se você está pensando em começar um negócio em casa, eu tenho algumas vantagens do porquê essa é a melhor decisão. Estar perto dos filhos, ter controle total dos seus horários, baixo investimento, venda fácil, Você pode vender em comércios, de porta em porta e também com a ajuda de familiares e amigos que podem levar para seus empregos e escolas divulgando o seu produto. Fazer doces é um processo prazeroso funcionando como uma terapia. Outro motivo é o prazer de ver a satisfação do seu cliente com o produto que você produziu. E se você quer aprender tudo e colocar a mão na massa em 2018, eu recomendo que você conheça o curso de cupcake da confeiteira Simone Reis. Nele, ela ensina como organizar o seu trabalho com a lista dos primeiros utensílios, primeiras compras de estoque, como calcular o preço para poder cobrar o preço justo pelos seus cupcakes e muito mais. E a minha dica é, aproveita para se inscrever logo, pois em breve, dentro de alguns dias, ele terá reajusto de preço. Então vamos lá, dá uma olhadinha no link que está aqui embaixo na descrição, pra vocês verem que maravilha esse curso da Simone Reis. E se você gostou dessas dicas, curta esse vídeo e se inscreva aqui no canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo.